O que é o presidente Michel Tomer? O que é o presidente Michel Tomer? A verdade, nós temos hoje o mundo globalizado. Eu mesmo, sem ter nenhum seguidor, tenho hoje, nessa sequência, 3 milhões e meio de perseguidores. Desse modo, eu quero dizer aos senhores que nós estamos hoje discutindo a aprovação ou não da entrada do nosso ex-presidente, excelentíssimo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no mundo dos youtubers. E entre esta tendência, é importante que nós possamos encontrar uma maneira de arrancar dinheiro dessa plataforma. Dessa, sim? Olha só, o meu tio, sim. O meu tio só, eu vou pedir, segundo só aos senhores, por favor, aqui no meu ouvir de novo. Esse cartão, esse cartão aqui, você pode gastar o que você quiser. Esse aqui não tem limite. O céu é o limite. Já esse outro aqui é o corporativo. O corporativo, se não tomar cuidado, vai, sei lá, cai no colo do muro, tá bom? Vai até a sua... E volta o remember. Obrigado. Peraí, peraí, peraí 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 Seu corpo ou o olho, tá não ficou legal. Daí, Jair Rodrigo Mônica, é o outro aqui, que é o primeiro De primeira, eu vou estar aqui Eu vou ter Peço respeito a minha... Peço respeito a minha... Peço respeito a minha mulher, a minha esposa portanto eu peço respeito é pois não você vê o amor mas agora não é hora nós estamos aqui na sessão não é hora mas se é assim por favor abri-lo e eu ela deu uma perereca pra isso é uma perereca não tem nada de perereca perereca na sua terra pra que que é isso aí na verdade é um protetor bucal para aqueles que me perseguem e ela como é uma mulher dedicada da de voz e do celular ela trouxe para que eu me protegesse de algum golpe por favor por favor eu passo a palavra de ser aberto nosso presidente guardando aí se você gostou dos meus vídeos deixe o seu like o seu comentário na semana que vem temos mais vídeos aqui pra você novinhos tá bom e o prazer está aqui mais uma vez muito obrigado me sigam e olha só continua o multi tom aqui o muito show obrigado Brava, brava!